O documentarista foi muito marginalizado no transcurso, na trajetória do cinema brasileiro, de um modo geral. Porque, na verdade, ele não é um filme que tem um caráter comercial, assim, escrachado, como outros filmes. É um filme que ganhou o seu status e ganhou o seu lugar nesse ranking aí da coisa. Mas isso há poder de muita luta. A minha primeira relação com o cinema, como espectador, claro que a gente começa por ser espectador, foi numa cidade do interior da Paraíba, Itabaiana, onde eu nasci, e por conta de meu pai ser um cinéfilo, assim, veterado. Ele levava, geralmente, não tínhamos muitos filmes disponíveis, porque, numa cidade do interior, o cinema acontecia e ficava passando aquele filme há vários dias e tal, até então vinha outro filme, que chegava pelo trem, que é uma coisa que está muito ligada a mim, essa história do trem. Eu nasci em uma cidade que era limitada pelo trem e pelo rio. Essa cidade era uma espécie de língua urbana entre uma coisa e outra. Então, geralmente, eu me lembro muito bem disso. Meu pai dizia assim, vê se vai ter cinema hoje, porque, quando ia ter o filme de cinema, tocava uma campainha. E, de onde a gente morava, a gente ouvia o único cinema da cidade, então a gente ouvia uma campainha tocando, tatatatatatata. Hoje chegou o trem e trouxe o filme, hoje vai ter filme. E aí a gente ia regularmente, principalmente quando... Às vezes, eu via o mesmo filme duas, três vezes, e éramos assim, contumazes no cinema. Eu, minha mãe e minha irmã, depois que vem, volto meu irmão. E isso estabeleceu, claro, como todo mundo do século passado para cá pagou uma entrada de cinema. E o cinema foi uma coisa muito presente em nossas vidas o tempo todo. Ainda mais meu pai, que ele tinha, assim, veleidade, escrevia em jornal, embora era um homem dos sete instrumentos, fazia muitas coisas entre elas, escrevia no jornal, era um artista, um belo design de móveis de estilo, tinha uma fábrica de móveis e tal, e era, assim, um estimulador desse tipo de coisa. Então, o cinema fez parte da nossa vida desde cedo, desde menino. Eu me lembro dos primeiros... Eu me lembro dos primeiros filmes. Eu me lembro do... O primeiro filme que eu assisti, assim que está na minha memória, foi Uma Paixão de Cristo. Aquela Paixão de Cristo que era filmada, acho que, 16 quadros, 21 quadros, sei lá, e ficava aquela coisa meio depressa demais, assim. O Cristo com um bigode. Eu me lembro que o bigode do Cristo balançava, porque era uma coisa meio amadora ainda e tudo. E vi muito... Eu me lembro do... De filmes com o Grande Otelo, das primeiras comédias brasileiras, daquela fase de... Porque eu sou um cara de 80 anos, não pode esquecer isso. nos anos 30. Eu me lembro do carnaval de 39, gente. Eu me lembro de ter andado nos ombros de um primo, já adulto, vendo o carnaval acontecer. E a gente já associava, dali para frente, a gente associava muito a essa coisa das comédias, do início de tudo, Grande Otelo, Oscarito, aquela coisa. E isso foi... Como espectador, eu estou respondendo, talvez, de uma forma muito longa. Mas... E daí para frente, o cinema fez parte da minha vida e de uma forma cada vez mais intensa. Na década de 60, fim da década de 50, 60, que eu, como cineclubista, eu tinha um... como outras pessoas naquela época, um viés, primeiro, político e ideológico, negócio de comunismo, de socialismo e tal. E, por causa dos grandes diretores russos, eu ficava falando, olha, hoje tem um filme russo, hoje tem... passava aqueles filmes e tinha um desses filmes que tinha um personagem chamado Voroshenko. E um carinha, um amigo, um colega meu, começou a me chamar de Voroshenko por causa disso. Qualquer coisa... Algumas pessoas, quando eu vou a João Pessoa, ainda hoje, ainda me chamam de Voroshenko. Qualquer coisa assim de... Ivan Voroshenko. E, Vladimir, ainda como espectador, mas aí já mais adulto, mais maduro, tem esse registro de que O Homem de Arã, o filme foi o primeiro filme que te causou um impacto. Se puder falar um pouquinho disso. Isso foi a chama, ou melhor, uma espécie de revelação para mim que definiu a minha ida para o cinema chamado Documental. Porque eu não conhecia. Eu conhecia... Naquela época, o meu pai gostava muito do que eles chamavam naquela época de naturais. eram filmes que não eram filmes de ficção e que passavam um pouquinho antes do filme principal, passavam aquele filme... Um curto, era um short, na verdade, mas que as pessoas chamavam de anatural. Meu pai dizia, olha, diz que o anatural de hoje é muito boa. Trazia aquelas atualidades, aquelas... Trazia matéria de moda, esporte, arte, uma pequena reportagem. Eu conhecia mais ou menos aquilo como um complemento, que se chamava. O complemento é o filme. E, uma outra vez, sabia da existência de filmes, de curta-metragem, documentários, mas uma coisa um tanto quanto remota. Mas, no final dos anos 50, um crítico aqui do Rio de Janeiro, que se chama... Ele assinava as matérias dele, Jônaldi. Eu não sei o nome civil dele, mas ele assinava no jornal Jônaldi. Ele saiu pelo Brasil levando uma antologia de filmes, oito ou dez filmes, e fazendo palestras. Quando ele parava com aquilo, ele se hospedava e fazia contato na cidade. E, no Recife, ele fez essa apresentação desses dez filmes, que tinham filmes russos, tudo filmes antológicos, filmes de história do cinema mesmo, que faziam parte da história do cinema. Filmes russos, filmes franceses, ingleses, americanos. E, no meio desses filmes, o Encoraçado, não Encoraçado não, veio O Outubro, do Eisenstein, e veio Les Enfants de Paradis com aquele grande ator, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, francês, que era do teatro, inclusive. E, nessa coletânea, veio um filme, um longa-metragem documentário, que eu nunca tinha visto, um filme de longa-metragem, documentário de longa-metragem, nunca tinha visto. E fui ver esse filme e fiquei siderado. Eu já estava, mais ou menos, me preparando, já estava, acho que, terminando o curso clássico para fazer vestibular, já tinha algum interesse no cinema, mas, assim, como espectador. mas, quando eu vi, era O Homem de Arã, de Roberto Flaherty, que era um filme sem enredo, claro, era um documentário, o primeiro que eu vi realmente de longa-metragem, não tinha atores profissionais, não tinha praticamente, não era nenhuma grande produção, no entanto, aquilo tomou conta da plateia. Todo mundo assistiu aquele filme com interesse fora do comum. Não era a história de pescadores nos mares do norte, no arquipélago de Arã, aquelas senhoras que ficavam numa ilha, enquanto os maridos iam para a pesca no mar e ficavam lá semanas e elas ficavam todas de preto, aquela coisa quase que um costume do lugar, essas ilhas eram habitadas por pescadores e elas ficavam rezando para que os maridos voltassem com vida e tudo, e era a pesca do tubarão e da baleia, dessa coisa. Mas um troço, extraordinariamente, tinha uma tensão, aquilo tinha uma coisa assim, aquele mar, e aqueles homens numa pequena canoa com arpão para arpoar um tubarão, uma baleia, uma coisa assim, uma coisa épica, idílica também. E eu me apaixonei por esse filme. E aí eu fiquei pensando um dia, se eu fosse um dia fazer alguma coisa no cinema, eu gostaria de fazer daquela forma. E isso foi o que aconteceu. Pouco tempo depois, eu já na faculdade, eu fui convidado pelo Lindorque Noronha para fazer com ele e o João Ramiro Mello um projeto do filme Aruanda, o documentário Aruanda. O Aruanda, você estava na faculdade, na Bahia, é isso ou não? Depois eu fui para a Bahia, o meu curso eu terminei na Bahia, mas eu comecei lá, junto com eles. Que era curso de quê? Filosofia. Eu fui... Mas era em Recife ou em...? Em João Pessoa. Depois eu fui para Salvador. E nesse curso em João Pessoa, você conheceu o Lindorque Noronha e fez o Aruanda, não é? É, ele me convidou a mim e um outro... A gente já estava escrevendo no jornal, eu tinha um programa de rádio sobre cinema e o Lindorque se identificou muito com a gente, porque o Lindorque foi meu professor de geografia no ginásio. Ele já me conhecia e nos identificávamos. Depois, quando eu estava na faculdade, a gente ficou muito amigo e ele me chamou com o João Ramiro Melo, que já não está mais entre nós, para fazer o projeto de Aruanda, o roteiro e tudo mais. E foi ótimo, porque foi... Abriu uma porta, aí eu caí dentro do cinema e nunca mais saí. Aconteceu que a gente achava que João Pessoa, a Pará, não tinha condições de a gente fazer mais filmes ali. Fez-se o Aruanda, o Lindorque ainda fez um segundo filme chamado Cajueiro Nordestino, por conta de uns contatos aqui no antigo Instituto Nacional de Cinema Educativo, com o Beto Mauro, depois a gente com o Tambelini, a gente fez O Rameiro da Guia, mas não dava para permanecer. Se a gente realmente queria se destinar a fazer cinema, tinha que procurar o sul do país, São Paulo e Rio, porque não tinha condição, não tinha ali, não tinha futuro. A gente fez esses dois filmes quase que por uma coisa da sorte, porque havia cineclube, essa coisa, e no cineclube a gente ficou imaginando que pudesse fazer esses filmes. Fizemos esses dois filmes, o Lindorque fez o Aruanda e o Cajueiro Nordestino e eu e o Ramiro fizemos o Rameiro da Guia. E aí resolvemos ganhar os pagos do sul. Eu fui inicialmente para a Bahia, meio precavido, não vim logo para o Rio, não, fiquei na Bahia. E João Ramiro veio aqui para o Rio. Dentro de pouco, ele já tinha feito alguns filmes como Montador, naquela época se chamava Montador, hoje todo mundo chama editor, mas era um montador. Aprendemos isso, eu e ele aqui na Praça da República, quando a gente trouxe o material do Romero da Guia, o pessoal do Instituto nos ensinaram alguns rudimentos, mostraram a mó viola e o Ramiro assumiu a montagem do filme. Aprendeu assim, naturalmente alguém ficou com ele uns dois dias, aí ele pegou o domínio da mó viola, que era uma mesa de montagem, e passou a fazer a montagem dos filmes, se tornou até um montador muito conhecido do cinema brasileiro, o Ramiro. A Bahia também me atraiu pelo seguinte, eu fui para a Bahia, não só porque a gente tinha que sair de lá, porque não tinha meios na Paraíba de a gente continuar a fazer filmes. E a Bahia tinha exatamente, havia como que inaugurado um ciclo de cinema, e o Glauber já estava pintando na parada. Era Glauber, o Paulo Gil Soares, especialmente o Roberto Pires, que foi básico para todos eles na Bahia, porque o pai tinha uma ótica e o Roberto se dedicou muito à questão das lentes. Tem uma lenda até que diz que ele fez uma... ele deu conta de fazer uma lente, pulir uma lente, era uma coisa extraordinária. O Roberto era como se fosse uma pessoa que tinha a vocação para invenção. Então tinha o ciclo da Bahia estourando já. Então eu fui para lá exatamente por isso. Aí não era, não tinha mais cineclube. A gente foi... As nossas cabeças foram feitas pelos cineclubes, cineclubes dos padres, inclusive. Eu sou meio dividido. Eu me lembro muito bem que eu de manhã ficava reunido com os comunistas lá no centro da cidade, ouvindo aquelas conversas. Fui tomado por isso imediatamente. O Brasil dos anos 50, 60, todo mundo era à esquerda. Não tinha ninguém que estivesse frequentando universidade, que fosse universitário e que não fosse de esquerda. E de noite eu ia para o cineclube dos padres. Então era uma... Ainda hoje eu sou meio dividido. Ainda hoje eu faço santo, inclusive. Faço pequenas esculturas, faço muito santinho por conta disso. Então na Bahia já era o cinema, já era o ciclo da Bahia, com o Glaube, com o Rex Schindler, que era um grande produtor lá na Bahia. Depois o Alex foi fazer o... Como eu chamo aquele... Primeiro... O grande filme do Alex, que eu esqueci agora o nome, ele fez na Bahia. Agulha no Palheiro, não? Não. Depois da Agulha no Palheiro. Oh, meu Deus. É um filme que se passa na Feira de Água de Meninos. Esqueci agora o nome do... É um filme muito conhecido do Alex, do Alex Vian. E aí a Bahia tomou um impulso muito grande naquele momento e a gente ficou lá um tempo... Eu, pelo menos, fiquei muito tempo na Bahia. E da Bahia, eu tinha encontrado antes, um ano, um, dois anos antes, um ou dois anos antes, o Coutinho com a Uni Volante, que foi pelo Brasil afora. E eu conheci o Coutinho lá em João Pessoa e fui eu que apresentei a dona Elisabeta Teixeira para ele. Porque o Coutinho chegou lá para filmar um pouco... Porque era o seguinte, a Uni Volante era o CPC da Uni pelo país, andando, fazendo aqueles autos populares na praça pública. Os estudantes da Uni, o pessoal da Uni, vinha e fazia aquele... eram até uns textos do Jabô, o alto dos 100%. Foi coisa de reivindicação de estudante, da política estudantil. E aquilo foi de uma forma tal, tomando conta dos setores estudantis, que a Uni resolveu sair daqui, daqui da Praia do Flamengo, inclusive, e fez a Uni Volante, levando o pessoal de teatro, o pessoal de música, o pessoal de cinema. E o pessoal de cinema estava praticamente reduzido ao Coutinho com a câmera de 16 milímetros para filmar as manifestações que ele achava que já podia fazer essa pesquisa e depois, como de fato fez, o filme sobre as ligas camponesas. foi lá que ele procurou a dona Elisabeth, que já era viúva de João Pedro Teixeira, o cabra marcado para morrer, o cara que foi fuzilado pelo latifundiário. Quando o Coutinho resolve fazer, quando ele resolve fazer, quando ele conseguiu as condições de produção, aí ele me chamou da Bahia e eu fui para o Recife, porque não podia fazer na Paraíba, porque a Paraíba era muito, estava muito, vamos dizer assim, ainda muito recente aquela tragédia do João Pedro Teixeira e em Pernambuco, ao contrário, já havia um engenho que tinha sido desapropriado e os camponeses eram donos praticamente daquelas terras durante o governo Arraiz. Então, era uma situação que podia tranquilamente acolher uma equipe para fazer o filme sobre o caso do cabra marcado para morrer do João Pedro Teixeira. Então, fomos para lá e eu fui trabalhar como assistente do Coutinho. Nós fomos ficar numa cidade próxima do Engenho Galiléia, onde as coisas, era o cenário do filme e como era um engenho desapropriado que os camponeses dominavam lá a situação, a gente se concentrou em fazer toda a filmagem lá e ficamos vamos dizer assim hospedados numa casa em Vitória de Santo Antônio que ficava menos de pouca menos de meia hora do Engenho Galiléia. Então, numa casa toda a equipe uns 15 homens aí a gente ficava tanto a equipe técnica a equipe de direção como a equipe técnica com material de luz e todo o material e equipamento as câmeras e tudo numa casa que alugamos para isso e íamos ao Engenho todo dia filmar e voltavam para dormir em Vitória de Santo Antão. Do dia 31 do dia 1º de abril 31 de março para o 1º de abril quando estourou o golpe a gente tinha nessa madrugada filmado noturnas e quando você filma noturno você vai dormir 3, 4 horas da manhã aí a gente voltava para a cidade para dormir descansar para voltar no outro dia de tarde e novamente fazer filmagem noturno. Então o que aconteceu? Voltamos do 31 para o dia 1º e estávamos praticamente dormindo às 9 horas da manhã quando foram bater a nossa porta. Alguém falou vamos acordar veja o equívoco vamos acordar os cubanos da filmagem porque as pessoas em Vitória de Santo Antão tinham a gente como cubano porque estava todo mundo com barba grande eu já estava mais de meio lá não porque não tenho quase barba sou meio índio meio imbébio mas Coutinho com a barba Marco Faria com barba Céssio Tirei Antônio Carlos Fontoura todo mundo com aquela barba então aquilo foi imediatamente associado as pessoas da cidade eram os cubanos e eles sabiam que não eram cubanos mas chamavam os cubanos da filmagem então foi lá alguém bateu na porta olha a revolução está na rua pensando eles que eram uma coisa assim a favor do Jango por exemplo que tinha um movimento que podia sair uma coisa nesse sentido para garantir o governo do Jango definitivamente mas não era era o golpe militar e aí a gente foi para o Engenho em Galiléia no primeiro momento a gente não tinha ainda a certeza do que estava acontecendo a gente foi ouvir no rádio ainda para ver o que estava acontecendo e resolvemos ir organizar os camponeses para entrar na luta veja que maluquice mas foi foi um lance interessante porque quando a gente chegou lá chamamos os camponeses o Marcos os outros lá e o Coutinho o Coutinho menos porque o Coutinho nunca teve essa iniciativa assim de organização imagina ele queria fazer o filme dele e aí para a nossa surpresa a liderança camponesa especialmente um deles que foi quem levantou essa questão chamava-se Brais me lembro muito bem que ele tinha ele tinha era cego de um olho parecia um camões assim mas uma inteligência uma percepção ele falou veja eu não acho que seja dessa forma não nós estamos aqui nós somos nós somos a parte fraca e é melhor os senhores tirarem esses carros e essas essas coisas daqui porque quando eles chegarem aqui quem vai pagar o pátio somos nós foi o discurso que esse cara fez aí a gente é de fato mas ainda eles não tinham chegado os militares as patrulhas do exército não tinham chegado ainda no engenho porque eles foram lá e aí a gente ainda ficamos com certas dúvidas mas resolvemos quando foi ficando na tarde assim a tardinha nós fomos com o camponês e guardamos uma parte do equipamento eu fui com o seu seu Daniel e guardar lá um grotão lá e escolhemos um lugar para ficar à noite para pernoitar para no outro dia se mandar para o Recife então ainda pernoitamos aí todos nós por sinal tinha uma senhora esposa do assistente de câmara do Fernando Duarte do Mário Rocha que também se chama a Bela Elizabeth nessa hora a gente tinha duas Elisabetes com a gente dormimos embaixo de uma árvore em silêncio absoluto tão em silêncio que somente nós lá nós eu, o Céssio o Coutinho o Marcos o Marco Faria o Mário Rocha e Dona Elisabeth e Dona Elisabeth Rocha e a gente que estava num regime tão silencioso e com medo de ser flagrado pelo pessoal que chegou no engenho que um camponês quando eles fizeram a revista neles na casa na sede dos camponeses e foram embora veio um camponês e falou com a gente seu Coutinho seu Marco e a gente não respondeu com medo que podia ser um alguma coisa como um vamos dizer um acilado uma coisa assim só no outro dia de manhã quando o dia amanheceu foi que a gente aí eles vieram a gente viu aí nós vimos que eram os camponeses conhecidos aí fomos pra lá aí todo mundo rapidamente pôs as barbas as barbas de molho e nos raspamos todos e nos dividimos em grupos de dois, três tomando o caminho no meio dos canaviais para ir alcançar a rodovia pro Recife e de lá cada qual se mandava e desaparecer eu me lembro que eu fui eu, Coutinho e Dona Elisabeth como se fosse uma pequena família o Coutinho com as pernas da calça arregaçada assim aquelas aquelas pernas brancas não tinha nada de camponês com um chapéu de palha eu passo fácil porque sou noriastino com esse sotaque fácil né então me virei e Dona Elisabeth também né que era uma senhora camponesa fomos os três tomamos um ônibus pro Recife os outros era de hora em hora saia dois, três e tomava o caminho do Recife ia até a rodovia e pegava o ônibus pra lá e a gente foi com muito medo porque tava um clima muito difícil né fomos pro Recife o Coutinho me encarregou de ficar de tomar conta de Dona Elisabeth e foi pra uma casa de uma pessoa conhecida em Olinda e eu fui pra casa fui procurar uma prima minha que morava perto de Jaboatão pra ficar lá e esconder Dona Elisabeth só que tinha o seguinte clima no Recife passou-se dois dias e aí as televisões os jornais e as rádios não falavam de outra coisa né a revolução o golpe tava na rua e que havia uma uma equipe da Uni da União Nacional de Estudantes que não era uma equipe propriamente de filmagem isso dito nos jornais a imprensa entendeu e mostrava os equipamentos que a gente tinha deixado lá na casa eles pegaram tudo e mostrava filmaram isso e mostrava na televisão como se fosse equipamento de guerrilha porque por exemplo eu se vi o exército eu sei uma metralhadora outra que ela tem um tripé tipo um tripé de câmara assim como esse aí entendeu e eles mostravam aquilo como se a gente tivesse fazendo um complô e dizia lá nós íamos liquidar com 20 delegados de polícia pra facilitar a ação da subversão no campo tomar as terras um negócio criou-se um clima terrível a foto de dona Elisabeth estampada nos jornais bom eu fui pra casa dessa minha prima lá em Jaboatão no segundo no terceiro dia o marido dela que não tinha nada a ver com essas histórias pelo contrário é uma pessoa que devia ser bastante reacionária me chamou a parte e disse olha me tire essa senhora daqui pelo amor de Deus não me fica nem mais 24 horas aqui aí eu fiquei sem saber o que fazer mas a dona Elisabeth tinha um endereço Elisabeth Teixeira a viúva do camponês tinha um um endereço de um de um senhor que tinha sido companheiro de João Pedro Teixeira num sindicato quando o João Pedro foi trabalhar trabalhar numa pedreira no Recife então ela disse olha eu tenho esse José Sarafim que mora aqui em Cavaleiro aqui no subúrbio de Recife eu tenho certeza que se você me levar pra lá ele vai agora primeiro tem que ir lá avisar ele aí eu fui com aquele endereço cheguei lá o homem me recebeu assim da forma mais acolhedora possível solidário assim traga a Elisabeth ele é mulher dele é como se fosse minha irmã traga ela pra ela fica conosco ninguém vai achar ela aqui aí eu voltei pra casa junto com minha com a minha mulher naquela época Maria do Socorro oxigenamos o cabelo da dona Elisabeth comprei um óculos esse óculos não sei como batom rugi compramos um fez um vestido um chitão assim bem vistoso que ela ficou parecendo uma mulher alegre o que é que ia fazer é uma pessoa do maior respeito ainda hoje Deus me livre como aquilo foi difícil e aí uma era vestida desse jeito eu também não era conhecido mas ela tinha que ser disfarçada porque as fotos dela estavam no jornal aí fui em Cavaleiro lá no ela não era muito longe de Jaboatão mas era mais distante do centro do Recife ainda mais aí fui lá e deixei ela com o Serafim a mulher dele que acolheram ela da forma mais fraternal possível voltei e fui aí sim aí tomei meu destino fui a João Pessoa a João Pessoa não fui a Sapé na casa da dona Elisabeth Teixeira no interior lá avisar o filho dela com o endereço tudo onde eu tinha deixado a mãe dele a Abraão vocês sabem o João Pedro Teixeira ele tinha naquele momento ele era um ativista um cara que pertencia ao partido comunista e os filhos mais novos chamava-se Carlos por causa de Carlos Marques por causa de Carlos Prestes Ana Anitta sei lá tudo tinha nome de comunismo os mais novos e os mais velhos como ele tinha sido como ele chamava antigamente o cara é a Bíblia é Bíblia é protestante era Abraão Isaac Jacó os mais velhos então o mais velho deles era Abraão aí eu fui lá entreguei o endereço direitinho para o Abraão para ele encontrar a mãe no Recife e aí caí eu na clandestinidade um parente meu conseguiu uma ele trabalhava no Ministério da da Aeronáutica e ele conseguiu uma cédula de identidade tiraram o retrato do camarada e colocaram maquiaram com o meu retrato e eu virei José Pereira dos Santos e fiquei escondido numa fazenda lá perto de Campina Grande uns seis meses fazendo o santo de madeira se eu fosse lá se eu chegasse depois que aconteceu isso se eu fosse lá o pessoal me conhecia por ser José dos Santos que eu fazia aquele santo dava de presente para ele aí depois disso eu peguei um ônibus e ia embora para o Rio não aguentei ficar naquele mundo fazer o que aí o Coutinho me pôs aqui no Rio estavam começando uma produção com o Arnaldo Jabô e aí comecei a fazer assistência para o Jabô em um filme chamado Rio Capital do Cinema era um festival de cinema que tinha aqui chamado FIF Festival Internacional do Filme e aí retornei ao cinema fazendo uma grande curva essas histórias também são um meio e aí já como o Vladimir depois eu pus em circulação minha identidade e depois não foi mais perseguido o Vladimir aí você conseguiu viver não eu fiquei no Rio e depois eu comecei a circular com a minha identidade nunca fui molestado não aqui no Rio eu não tinha como sobreviver não era conhecido assim coisa de cinema e não havia muita condição o mercado era pequeno e aí eu fui fui trabalhar como repórter jornal trabalhei muito tempo aqui no Diário de Notícias até que fiz um filme voltei ao Nordeste ainda fiz dois filmes lá um deles chamava Bolandeira é uma curta-metrade eu escrevi no Festival de Brasília em 1969 eu fui primeira vez a Brasília e lá esse meu filme passou até ganhei um prêmio chama A Bolandeira e lá reencontrei o fotógrafo diretor de fotografia do Carlos Marcado para morrer Fernando Duarte e aí ele disse como é que está a vida bom estou lá estou fazendo jornalismo estou fazendo jornal lá e ele disse e dá para sobreviver eu digo duras penas ele disse então venha venha ficar aqui comigo que você fica aqui comigo dois meses para fazer um centro de produção de documentários da universidade eu achei naquele momento olhei para Brasília não achei muita graça não sabe que ela era uma cidade de apenas 500 mil habitantes aquele traçado achei um pouco frio aquela arquitetura aquela coisa achei bonita belíssima genial obra do Oscar mas eu fiquei com dúvida eu vim embora para o Rio não fiquei não mas ele passou a insistir aí eu fiz minhas contas eu ganhava um salário de fome no jornal e me mandaram um salário lá em cima umas 10 vezes o que eu ganhava aqui eu digo vou fazer essa experiência de dois meses aí fui para lá em vez de dois meses já estou há 45 anos em Brasília e virei professor o que havia é o seguinte o curso o Brasília inaugurou o curso profissional de cinema no Brasil Paulo Emílio Salles Gomes o Nelson Pereira dos Santos e Jean-Claude Bernadet junto com outros tinham feito até 1965 quando os professores não aguentando o peso da perseguição essa coisa da universidade não tinha muita muita chance de prosperar com o regime militar então os professores resolveram reagir as perseguições e pedir demissão voluntariamente 225 professores isso atingiu inclusive o curso de cinema Paulo Emílio saiu Jean-Claude foi embora também o Nelson Pereira e aí ficou um hiato um vazio quando eu fui para lá em 1970 depois do Festival do Brasil em 1969 aí a gente repropomos a universidade a reinstalação de um curso de cinema e conseguimos fazer isso durante quase 3 anos tempo em que o reitor também não se o reitor era um militar José Carlos Azevedo e novamente ele deu golpe no curso de cinema sendo ele obrigado inclusive porque os alunos estavam para se formarem foram ao Ministério da Educação e o Ministro da Educação tomou as dores dele o José Carlos Azevedo era um alunante da Marinha então não não se bicavam esses aí então a Universidade de Brasília patrocinou o fecho do curso o término do curso para o pessoal que estava na bica para se formar faltava acho que um semestre e eles vieram todos aqui para a UF cinco ou seis alunos ao cabo do quando eles se formaram aqui praticamente mais da metade deles se tornaram professores da UF inclusive Tizuki Amazaki por exemplo Nuno César Abreu José Nobre Porto que já faleceu a professor da UF e Miguel Freire que está aí ainda é professor professor de fotografia inclusive filetor de fotografia e teve ainda o Carlos Augusto Júnior que fez chegou a fazer o seu primeiro longo e ele faleceu também o Júnior o Hermano Pena junto com o Miguel Lito que a gente chama de Miguel Lito Miguel Freire e outros em 68 quando a universidade foi invadida eles conseguiram filmar as escondidas as tropas do exército e da polícia dentro do campus da universidade mas isso isso ficou vamos dizer assim nos arquivos nunca 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 foi transformado num filme propriamente dito quando eu cheguei em 70 uns meses depois os alunos me trouxeram um rolinho de filme com essa filmagem aí eu fiquei guardei aquilo por algum tempo e depois resolvi fazer e fiz um filme aliás está até o cartaz ali o Bar 68 que se transformou num filme de longa metragem com aquele com aquele rolo de filme que comprovava a invasão por tropas militares eu transformei com várias entrevistas inclusive com o Darcy Ribeiro e as pessoas que tinham sido presas num campo de basquete quase mais de 400 alunos ficaram presos num campo de basquete para ser triado porque estavam procurando os líderes do movimento estudantil e aí de posse desse material foi feito esse meu filme o Bar 68 e nesse período todo como professor você manteve também a sua produção como cinema de cinema não precisou parar em nenhum momento não pelo contrário eu fiquei muito ativo porque eu tinha eu tinha dedicação exclusiva tempo integral e então eu muitos dos meus alunos viraram meus assistentes fotógrafos foi uma experiência que eu reputo da maior da maior importância na minha vida profissional foi o período que eu fiquei na Universidade de Brasília convivendo com o pessoal com os alunos com os professores também e tanto tempo fiquei na UNB e tanto tempo com com esses jovens todos que a gente terminou hoje em dia somos colegas profissionais muitos deles entraram para o cinema fizemos fundamos associações de classe filmamos fundamos eu tenho transformei a minha casa num pequeno memorial do cinema brasileiro até hoje chama-se fundação cinema memória tudo por conta dessa experiência dentro da universidade para mim foi extraordinária me identifiquei com Brasília inclusive na verdade Brasília ficou passou a ser um motivo de ficar lá foi eu ter elegido ela como um tema do meu trabalho entendeu então eu tenho praticamente uma trilogia fora os curta-metragens que eu fiz em Brasília eu tenho uma trilogia que praticamente se debruça sobre a história a vida da cidade primeiro eu filmei vamos dizer assim a etapa da construção eu não estava na construção mas eu consegui material e fiz um filme que chama-se Conterrâneo do Velho de Guerra que conta toda a saga da construção de Brasília vista pelas pessoas que foram para lá trabalhar como pedreiro como servente de pedreiro que meteram a mão na massa não a hipopéia de Juscelino que foi extraordinária que foi um estadista incrível que realmente levou a capital do país para o centro do país mas eu fiz do ponto de vista do trabalhador esse filme e que o filme denuncia uma matança uma chacina de trabalhadores durante a construção de Brasília esse foi um vamos dizer o primeiro filme de longa metragem que eu fiz em Brasília para focando exatamente a história de Brasília e depois eu já referi aqui eu fiz o filme também um longa metragem contando as agressões sofridas pela UNB que é um lugar sagrado um lugar do saber e que a ditadura conspurcou agrediu daquela forma e por fim eu me voltei para o processo cultural porque como eu demorei todo esse tempo em Brasília eu assisti o surgimento praticamente das primeiras manifestações que afirmavam uma cultura local não só porque a gente fazia os filmes mas o teatro a música a dança e eu elegi a parte musical e a parte musical ficou representada de uma forma assim bastante evidente que era o rock o pessoal que fez o rock Brasília como Renato Russo que fez a Legião Urbana o pessoal do Capital Inicial que eram os filhos também de professores lá da Universidade de Brasília e a Pleb Hood que era também pessoal jovem de Brasília que moraram nos Estados Unidos voltaram para morar em Brasília e já trazendo a sua cultura musical que era a cultura do rock então Brasília podia ser como ela é vamos dizer assim um lugar de confluência cultural veio gente do norte do sul do centro-oeste de toda parte podia ser digamos podia ser o samba podia ter sido o fuco principal da projeção musical de Brasília podia ter sido o frevo maracatu sei lá o que que representasse o baião sei lá alguma coisa do tipo cultura nordestina mas não foi o rock porque eles tinham muito mais vamos dizer assim eles tiveram um papel uma dinâmica foram com os pais por exemplo aqueles que eram filhos de diplomatas como foi o caso do 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 Felipe se abra que o pai trabalhou nos Estados Unidos o pai era era português mas trabalhou para os Kennedy e o o Felipe nasceu lá os filhos do briquet por exemplo que é do capital inicial o feio o Flávio eles moraram na Inglaterra justamente quando o o o o o o movimento roqueiro inglês estava estava surgindo eles assistiram isso então quando eles voltaram para o Brasil Renato Russo Renato Russo o pai foi morar em Nova York e foi o que ele viu foi lá foi o rock quando eles voltaram então já vinham com com essa esse viés já trazendo os seus instrumentos bateria e guitarras etc e tal e foram eles que deram essa projeção um movimento musical que teve repercussão fora de Brasília maior visibilidade na mídia e tudo mais e curiosamente feito eles surgem justamente na transição da ditadura do 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 regime militar para o estado de direito quando ele surge ele já surge com aquelas canções ainda canções de protesta um 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 rock bastante vamos dizer assim politizado né e que fez a cabeça de todo mundo e depois seguinte um gênio como como Renato Russo né que um rapaz que superdotado que sabia os sonetos de Shakespeare de Coy Salteado que fez esse nome russo que não ele era Manfredini né Renato Manfredini russo é uma uma confluência uma soma que ele fez de Jean-Jacques Rousseau né o grande filósofo do pintor Rousseau de Bertrand de Russo ele juntou tudo e fez um o nome dele a partir dessas dessas figuras porque ele lia todas essas coisas lia e sabia todas essas teorias e sonetos de Shakespeare e essa coisa toda né um superdotado né e pro rock brasileiro você tem você gravou durante um longo tempo com o Renato Russo né você tem momentos diferentes né de filmagens com ele exatamente porque é o seguinte quando eles surgiram eu dava como as minhas salas as minhas classes de documentário na universidade eu dava primeiro a linguagem do cinema né pros alunos ficava repetindo aquilo e cobrava deles exercício com com a linguagem os planos os movimentos de câmara toda essa coisa a linguagem do cinema enfim e depois a gente dava noções da técnica cinematográfica da fotografia e pedimos que os alunos fizessem roteiros sobre coisas que estavam acontecendo na cidade ou o perfil cultural da cidade o esporte o trânsito a vida cotidiana a política né a arquitetura e os alunos começaram a trazer roteiros sobre as bandas de rock entendeu eu disse olha isso aí é uma coisa interessante e aí eles não tinham condição de filmar fazer um filme mas começamos a fazer pequenos registros e então o movimento já estava formado as bandas já estavam começando a voltar para Brasília com mídia já no Rio em São Paulo e tudo mais aí eu fiz entrevista com o Renato nessa época fiz uma entrevista com o Renato Russo fiz entrevista com o Capital Inicial me lembro num café da manhã na casa deles foi muito interessante fiz entrevista com o Felipe Siabra e com aquele menino André Miller que era o baixista dele e isso ficou guardado durante um tempo porque eu estava fazendo outros filmes inclusive o Conterrâneo o Barra 68 eu fiz durante esse tempo 25 anos depois agora em 2009 eu fui dar uma olhada nesse material e estava intacto aí novamente eu saí em campo fiz novamente uma série de entrevistas com eles já aliás o Renato já tinha até falecido quando eu cheguei a entrevista que eu tenho é uma entrevista anterior do Renato e aí resolvi fazer o filme então eu tinha eu tinha material de 25 anos atrás quando fiz só uma uma espécie de reciclagem entrevistando eles de novo já até fisicamente já com outros aspectos assim mas 25 anos depois o País de São Saruê eu terminei o País de São Saruê levando material já daqui do Rio quando eu fui para a Universidade de Brasília eu já tinha o filme iniciado tanto é que eu aproveitei férias como professor na Universidade de Brasília e voltei ao Nordeste e completei o material do São Saruê e em 1971 1970 eu aprontei ficou concluí o País de São Saruê e entrei com o pedido na censura porque às vezes a gente perde a noção de existir uma censura todo e qualquer filme teria que passar pelo crivo da censura e aí daquele que tivesse alguma coisa que sei lá que distoasse do regime ou fosse coisa de violência ou aspecto político ou de sexo qualquer coisa desse tipo a censura não deixava passar quando o meu filme foi inscrito na censura para receber o liberatório para poder passar no cinema como todo mundo ele foi interditado ele não foi porque muitas vezes tinha filmes que tinham uma sequência uma tomada que chamava atenção e o censor ia ali e prescrevia aquilo não pode esse trecho do filme sai fora aí o cara levava o filme tirava aquilo e voltava sei lá uma cena de sexo uma cena dando um tiro no primeiro plano essa coisa que a gente hoje não tem mais essa censura e aí a pessoa voltava lá e consertava e se fosse o caso o filme ficava meio assim mas passava o meu filme não eles acharam que era interditado inteiramente mas em 1971 eu resolvi escrever o filme no Festival de Brasília mesmo sabendo que ele estava interditado aí criou-se uma confusão o filme foi selecionado para o festival e dois dias antes do festival começar a censura foi lá e arrancou o filme de volta que não podia então então houve uma uma celeuma houve um bafafá no cinema porque retiraram o meu filme e por uma coincidência totalmente infeliz a iniciativa colocaram tiraram o meu filme e colocaram um filme chamado Brasil Bom de Bola no lugar filme selecionado a comissão de seleção se se demitiu com uma nota no jornal se protestando contra aquela aquela violência e houve um bafafá no dia que passou esse filme os alunos da universidade e o pessoal todo que estava a favor de que o meu filme passasse foi para o cinema jogar deram vaia nas autoridades foi um frejo foi um troço terrível tanto é que depois disso o festival nesse ano o festival foi suspenso por três anos ele só volta em 74 compreendeu para que não houvesse mais esse tipo de manifestação porque era a ditadura então houve esse bafafá então só em 79 é que o meu filme é liberado quase nove anos ficou na censura e eu levando o manifesto para lá o manifesto para cá e com medo de ser até preso eu ia nesses festivais por aí afora e ficava com o manifesto para liberar o meu filme que ele passava fora exato e até que um dia com a amnistia e com a queda da censura que se transformou era conselho conselho superior de censura transformou-se em conselho de liberdade de expressão uma coisa que foi uma campanha feita pelo Pompeu de Sousa e outros o Ricardo Cravalbinho fez parte desse conselho e eles transformaram Pompeu o Ricardo Cravalbinho um professor da Universidade de Brasília chamado Geraldo Sobral Rocha eles fizeram a mudança totalmente diametralmente oposta aos objetivos da censura propriamente seria o conselho de liberdade de expressão hoje não tem mais praticamente não tem mais censura você apenas notifica o Ministério da Justiça porque você fez um filme é só um protocolo mas naquela época era mas o São Saloê não chegou ele recebeu o convite de Cannes mas ele não teve um convite de Cannes mas eu não pude não pude sair do país com o filme não podia não tinha como o documentarista ele foi muito marginalizado no transcurso na trajetória do cinema brasileiro de um modo geral porque na verdade ele não é um filme que tem um caráter comercial assim escrachado como o outro filme é um filme que ganhou o seu status e ganhou o seu lugar nesse nesse ranking aí da coisa mas isso a poder de muita luta né poder de de muita de muita vamos dizer assim insistência com que a gente fez esse tipo de filme né depois a gente começou a notar que a melhorar a melhora digamos assim do documentário ele deveu-se talvez a ascensão de um determinado público os cursos de cinema as cinematecas os cineclubes né a própria literatura cinematográfica né o fato do Brasil ter vamos dizer assim crescido do ponto de vista educacional também isso pôs a gente na linha de frente dessa coisa porque o documentário ele tem um vínculo muito forte com a cultura e ao mesmo tempo reflete a realidade do país né e isso provocou uma uma espécie de curiosidade muito grande depois com a ascensão de determinados filmes a aceitação em festivais internacionais e tudo terminou por o documentário de longa metragem disputar a ponta de disputar um pouco um lugar no mercado cinematográfico no mercado exibidor isso é inegável eu costumo dizer que quem melhorou não foi o documentário brasileiro ele sempre foi muito bom quem melhorou foi o público entendeu ele chegou num ponto de exigir que tivesse mais filme documentário isso é interessante a ponto de muitos festivais terem feito algumas vezes dois dois grandes prêmios o festival de gramado já aconteceu o festival do brasil também já fez desse tipo seis filmes documentários seis filmes de ficção quando não misturam os festivais os filmes sendo de ficção e documentário como se fosse tudo afinal de contas é cinema tudo é cinema tanto ficção como documentário e o documentarista apesar de ser difícil ainda a colocação dos filmes no mercado exibidor a gente tem uma presença muito forte até hoje principalmente depois da ascensão dos filmes do Eduardo Coutinho do João Moreira Salles do Silvio Tendra do Geraldo Sarno do João Batista de Andrade é um agente que fez filmes que são testemunhos do transcurso da realidade brasileira toda isso foi muito importante a BD eu levei para Brasília eu fui encarregado de instalar a secção de Brasília e hoje em Brasília depois da BD a BD se transformou em ABCV que é a Associação Brasileira de Cinema e Vídeo e tem hoje uma nova associação hoje são duas ou três a Procine que é a Associação dos Produtores de Longa Metragem em Brasília quer dizer hoje existe um cinema brasiliense por conta de a gente ter insistido criou-se por conta de a gente ter reivindicado um polo de cinema em Brasília o governo resolveu o governo local fez uma uma entidade chamada polo de cinema e vídeo que existe com estúdio com toda essa coisa e criou-se também um sistema de financiamento aos filmes no governo do Distrito Federal quer dizer está encapsulado a parte de cinema fica dentro do negócio chamado fundo de ajuda fundo de apoio à cultura FAC que tem concursos anuais e que supra o cinema local de recursos para fazer os filmes isso tudo por força da presença dessas associações de classe lá em Brasília tudo nasceu inclusive o Festival de Cinema de Brasília nasceu também na universidade no tempo de Paulo Emílio Salles Gomes foi criado uma semana do cinema brasileiro primeira semana do cinema brasileiro em 64 65 e depois foi adotada pela Fundação Cultural que depois se transformou em Secretaria de Cultura e foi o Festival de Brasília que hoje a gente já vai na 48ª 49ª porque até o material estava ali em cima que foi o último acho que é 48ª 49ª edição eu não sabia que essa primeira é a primeira retrospectiva do cinema brasileiro não é o nome da mostra que o Paulo Emílio organizou primeira semana do cinema brasileiro semana do cinema brasileiro é uma ideia do Paulo Emílio junto com os alunos de cinema da universidade naquela época 64 65 e aí a Fundação Cultural que era que foi transformada depois muito depois mais recentemente em Secretaria de Cultura adotou como um festival que em Brasília era para existir fazia parte do plano para a cultura de Brasília vários festivais festival de Brasília do cinema brasileiro festival de Brasília da dança brasileira festival de Brasília do teatro brasileiro festival de Brasília da música brasileira entendeu mas você sabe veio a o golpe militar ditadura aquela coisa restou desses festivais desse conjunto de festivais só restou o Festival de Brasília do cinema brasileiro que está aí até hoje que é o festival mais antigo e mais importante do Brasil porque eu digo com relação ao cinema brasileiro porque o Festival do Rio é um festival internacional o Festival de São Paulo é um festival internacional e o Festival de Brasília é o pai e mãe de todos os que surgiram pelo Brasil afora já são mais de 200 quase 300 festivais mas foi o primeiro a gerar essa mentalidade por conta das ideias por conta da atuação de Paulo Emílio de Nelson Pereira dos Santos de Jean-Claude Bernadette que ficaram uma temporada em Brasília e fundaram essa mentalidade você vê hoje um público o público de Brasília é um público super exigente capaz de vaiar e capaz também de discutir com os diretores com os cineastas e tudo um público muito consciente muito por dentro do cinema eu tive muita sorte na vida pelo seguinte porque há um filme há três filmes na minha história pessoal o primeiro é o o Aruanda um documentário de curta-metragem tem cerca de 20 minutos que é considerado hoje em dia juntamente com o Arraial do Cabo de Paulo César Sarraceni o Aruanda de Odino Duarte Noronha eu fiz roteiro e fui assistente desse filme com isso eu me vinculei a um movimento porque o Aruanda é considerado uma espécie de um dos um dos um dos fundadores um dos veios que fundou o chamado Cinema Novo porque o Aruanda é de 1960 depois por conta de ter trabalhado com o Coutinho no Cabo Marcado para Morrer que exatamente era uma pessoa que estava justamente surgindo dentro no bojo do Cinema Novo eu me inteirei cada vez mais depois de trabalhar no Rio trabalhei com Arnaldo Jabô em dois filmes trabalhei num filme chamado Rio Capital do Cinema e no Opinião Pública que é o primeiro longa-metragem do Jabô então eu convivei com eles com esse pessoal todo vivi aqui no Rio fiquei amigo do Joaquim Pedro de Andrade do Leão Isma desde a Bahia que já conhecia o Glauber entendeu Paulo Gil Soares então eu eu tive assim uma intimidade digamos assim com esse movimento e reputo ter sido alguma coisa posso dizer no cinema é semelhante a uma semana de arte moderno que aconteceu nós fundamos ou refundamos o cinema no Brasil com esse movimento do Cinema Novo e é uma coisa que às vezes há uma reverberação às vezes às vezes você assiste alguns filmes da atualidade que devem muito aquela posição aquela posição de projetar a sociedade brasileira de projetar os problemas nacionais de sentir a alma do povo brasileiro não mais como numa atitude de não produzir só entretenimento mas identificar as nossas raízes e projetá-las no cinema isso aconteceu de ser uma coisa que o Cinema Novo teve a felicidade de conseguir se não foi um movimento vitorioso do ponto de vista econômico financeiro não foi por falta de ideias agora teve o problema da censura por exemplo que em seguida ao golpe militar não deixou que isso prosperasse segundo o longa meu Deus o homem de areia o homem de areia 82 eu fui criado vamos dizer assim criado meu pai eu já disse aqui era um leitor quanto mais assim voraz e uma das coisas que ele venerava era José Américo de Almeida primeiro porque José Américo de Almeida foi o o escritor brasileiro que abriu o caminho para o romance social de 30 ele escreveu inicialmente a bagaceira que foi assim a abertura para que outros escritores como vieram depois dele por conta dele ter sido assim um inaugurador desse ciclo Jorge Amado José Lindo Rego Raquel de Queiroz Graciliano Ramos tido e havido como talvez o maior romancista brasileiro juntamente com Guimarães Rosa então foi José Américo que inaugurou essa coisa e o José Américo jogou um papel muito importante na política brasileira porque ele fez a Revolução de 30 ele foi considerado o vice-rei do Nordeste nessa coisa então ele esteve nesse movimento que destronou o Aston Luiz e fez avultou o Getúlio como o presidente da República justamente por conta da Revolução de 30 então José Américo nos fascinava a nós paraibanos especialmente mas ele foi ministro de Getúlio duas vezes tanto no primeiro governo como depois no segundo governo depois que o Getúlio ficou no Regílio no Austracismo e depois voltou José Américo pela segunda vez foi ministro dele e era endeusado pelos paraibanos eu tive um episódio pessoal com José Américo porque eu trabalhava em jornal numa fase ou outra na Paraíba e um dia fui destacado para ir fazer uma entrevista com o velho José Américo tremi nas bases porque era uma figura assim ele já recolhido ele já fora da política lá em Tambaú no casarão dele e tal aí fui fui lá fazer uma entrevista com ele ele me recebeu ele tinha aquela coisa formal de paletó e tal sentou aí e aí eu fiz a entrevista tomei nota e tal quando eu quando eu já estava para me despedir me dando para o satisfeito aí ele disse leia o que você escreveu aí aí eu fiquei pássimo né mas como eu tinha feito a coisa até muito bem feita isso naquela época que você não tinha gravador aquela coisa era na caneta aí eu fui e li um pouco nervoso mas li para ele a papelada que eu tinha escrito editando aí ele me pediu passa aqui e foi e pôs a rubrica dele página por página uma coisa que eu não me perdoo foi não ter pego na redação e esse material e ficar com ele para mim não sei onde foi parar entendeu que eles podem entregue para o seu redator-chefe tudo bem e eu saí feliz da vida quer dizer ele corroborou o que eu li as declarações que ele tinha me dado então daquele dia em diante eu fiquei pensando em fazer um filme sobre o velho ele já retirado isso foi em sessenta e sete é por volta de sessenta e sete em setenta não em oitenta e um eu reuni as condições voltei a Paraíba e fiz o Homem de Areia por que o Homem de Areia? porque ele nasceu na cidade de Areia muita gente interpretou como se fosse um uma porque um Homem de Areia se desfaz e esse filme me deu algum trabalho a parte porque quando quando ainda estava filmando e eu ainda estava com o país de São Saruê preso na censura o filho do José Américo o general Reinaldo de Almeida mandou um emissário ao Instituto Nacional do Cinema que era presidido naquela época por Roberto Farias no sentido de apanhar o projeto do filme roteiro etc porque eles queriam examinar você sabe o que aconteceu? o Roberto muito astutamente disse que não tinha ordens não podia entregar documentos da repartição Instituto Nacional do Cinema que só o Ministério da Educação e Cultura ao qual ele era subordinado poderia fazer então o sujeito da dops da polícia sei lá que foi lá no gabinete do Roberto ficou irritadíssimo e saiu o Roberto ligou para o ministro em Brasília e contou isso ele disse é isso mesmo diga a eles se voltarem aí para se entender com o Ministério que a gente resolve é parado então foi um negócio muito sério foi uma coisa muito séria eu ainda tive um muito muito temor mas eu fui filme pronto eu fui levei para uma pré-estreia uma cópia a João Pessoa e com a presença do ministro José Américo de Almeida foi exibido e aplaudido e consagrado e etc etc mas foi um susto muito grande porque naquela época ainda existia censura e o filho queria ter a certeza de que eu não estava fazendo uma coisa que pudesse afetar a honra ou sei lá colocar o pai dele em maus lençóis o caso Augusto Calil que disse que foi de caso pensado homem de areia homem de arão isso foi uma ideia que o Calil foi quem me chamou a atenção inconscientemente homem de areia homem de arão isso foi outra aventura brasiliense porque toda vez que me sobrava um tempo no meu expediente na universidade eu corri para o congresso para assistir as sessões naquela época ainda tinha Ulisses Guimarães Tancredo Neves Teotônio Vilela e outros ótimos oradores aquilo sempre me fascinou ficava lá horas vendo aquilo e me apaixonei pela figura do Teotônio anos depois poucos anos depois o Teotônio sofreu aquela foi atacado ele teve um câncer já não era mais senador mas ele tomou a si uma tarefa hercúlea já era no fim da ditadura e ele fez ele rompeu com o partido dele que ele era da arena passou-se por o MDB naquela época e resolveu fazer uma cruzada pelo país libertando ou tentando liberar os últimos presos políticos e eu fiquei empolgadíssimo com aquilo e fui ao gabinete dele ele frequentava o gabinete do Ulisses e eu fui lá no gabinete do Ulisses e propus a ele Teotônio de Vilela acompanhá-lo nessa jornada e assim foi ele topou ele falou esse moço aqui ele não é um maluco disse que vai me transformar quer me transformar num artista de cinema e eu fui com ele levei ele à usina dele em Alagoas e andamos por aí e transformei isso num filme chamado O Evangelho segundo Teotônio tive problemas também com a censura porque o Teotônio resolveu fazer uma um ataque assim a Delfim Neto e aquele Langone e aí não deu outra ainda era ministro da aquele Abiáquio ainda tinha censura eram os últimos anos da censura e aí o Abiáquio não tolerava o Teotônio e aí o filme pagou caro esse meu filme foi sofreu um corte severo nele filme que podia ter sido lançado inteiro foi lançado faltando um pedaço e não foi bem na bilheteria sofri muito com isso porque depois entrei novamente na censura mas aí já o filme já tinha se queimado já tinha feito um estrago esse corte nunca foi integrado ao filme? eu reintegrei mas já não tinha mais condição de relançar o filme a Cinemateca Uruguai fiquei uma semana lá no Uruguai passou todos os meus filmes até aquela data acho que tinha até o Teotônio e todos os curtas foi muito bom o Manolo o diretor da Manuel Jimenez me convidou e me levou para Montevideo fiquei lá uma semana discutindo com o público foi muito bom muito bonito o Conterrâneos eu fiquei 19 anos fazendo enquanto fazia outros filmes que eram talvez mais vamos dizer assim menos censuráveis digamos eu fiquei 19 anos juntando material sobre a construção de Brasília o que tinha acontecido mas as pessoas não queriam falar da chacina porque tinham muito medo porque havia uma ditadura e eles confundiam porque na verdade a chacina aconteceu durante o governo de Juscelino Kubitschek entendeu mas eles tinham medo de falar daquilo porque havia ditadura e tinha gente presa gente perseguida gente sendo torturada então eu esperei até que a a ditadura foi foi vencemos essa essa etapa não é caiu a ditadura e nós reinstalamos o Estado de Direito e aí foi que foi possível terminar o filme o Conterrâneo aí eu peguei todo esse material tinha mais de 70 horas filmado em película e fiz o Conterrâneo se tivesse censura também não teria passado mas ele conseguiu ser exibido no circuito comercial uma boa ganhou vários prêmios talvez tenha sido o meu filme mais premiado Conterrâneo inclusive no Festival de Brasília inclusive no Festival de Brasília foi também no Festival de Havana Cuba ganhou o prêmio lá eu fiquei eu estou somando 45 anos em Brasília primeiro 23 anos como professor depois fiquei lá como cineasta como profissional trabalhando e muito ligado a essas associações de classe e no transcurso desse tempo eu fui eu tenho uma espécie de tenho mania de guardar coisas sabe aquele negócio nem nem bilheto de bateria premiado eu jogo fora não jogo nada fora essa casa aqui em pouco tempo eu já estou tomando conta então lá em Brasília minha casa ela foi sendo de tal forma tomada pelo material de cinema que eu morava em apartamento não tinha mais condição até nos quartos de dormir tinha lata de filme e lata de filme em determinado momento em diante ela começa a cheirar mal e tal então eu mudei para uma casa de dois pisos e nos últimos 20 já faz 20 anos só cresceu esse acervo tem câmara tem material de luz tem moviola tem uma exposição permanente fotográfica tem coisa de dois mil documentos entre recortes de jornal documentos propriamente ditos é sede nessa nessa minha casa é sede deixou de ser casa porque eu tenho lá um um pequeno vamos dizer assim um tugúrio um lugar onde onde pode uma pessoa dormir só que é um vigia para tomar conta mas a casa em si ela virou um pequeno memorial do cinema tanto do cinema ou de Brasília como do cinema brasileiro também tem uma exposição permanente dois pisos tem um pequeno auditório para 30 pessoas onde a gente faça filmes às vezes e discute e eu resolvi como já estou com 80 anos de idade resolvi fazer a casa é minha a propriedade minha a casa em si e com com todo esse material dentro é uma exposição permanente eu não tenho um corpo de funcionários ainda mas eu fiz a seguinte coisa eu doei tudo quando eu fizer a derradeira viagem já pertence desde já a Universidade de Brasília eu doei com todo esse acervo com 5 mil livros muitos dos quais um texto dos quais são livros de cinema e está tudo lá chama-se Fundação Cinema Conforme a agendagem a pessoa agenda e pode ir lá consultar eu não tenho equipe mas nós estamos já trabalhando com a Universidade no sentido de criar esse serviço para atender o público eu fui criado ouvindo conversas sobre o Zé Lindo o meu pai às vezes em casa ele abriu um livro de Zé Lins lia trechos para a gente do doidinho do menino de engenho e tudo e o meu pai era assim ele fabulava um pouco para não dizer que ele era mentiroso era delicioso ouvi-lo porque ele tinha uma imaginação fértil então ele tinha estudado no mesmo colégio que Zé Lins do Rego na cidade de Itabaiana onde Zé Lins estudou as primeiras letras etc e tal e ele contava histórias como se ele tivesse sido contemporâneo do Zé Lins ele era mais novo do que Zé Lins uns 10 ou 12 anos portanto ele não tinha ele não tinha visto o Zé Lins mas ele contava por exemplo no Menino de Engenho aliás no 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 doidinho tem um episódio que o Zé Lins foge do colégio e volta para o engenho do avô e ele contava como se ele tivesse visto isso e eu ficava fascinado por aquela história porque aquele menino um menino da minha idade eu com 8, 9 anos de idade fugida do colégio e ir voltar para a casa do avô no engenho longe pegar o trem sozinho eu menino do interior também e eu me identificava com aquele menino e tudo mais e então a minha vida toda eu comecei a ler eu comecei a minha alfabetização na verdade o meu pai lia os suplementos literários os jornais todos do Recife naquele tempo e vinha tinha uma história em quadrinho Dick Bradford Dick Bradford eu lia eu lia não eu tentava entender porque o quadrinho ele tem muito disso a gente vê a figura e procura quando está aprendendo a ler você tenta ler aquelas legendas e ao mesmo tempo acabei de aprender a ler lendo um pouco no Menino de Engenho entendeu nos dois romances Menino de Engenho e Doidinho porque Doidinho se passa em Itabaiana nesse colégio de onde ele fugiu entendeu então a minha forma a minha a minha alfabetização passa pelo Zerinho do Recife também como passa pela história em quadrinho então isso ficou decantou ficou dentro de mim muito tempo e tal e essa história do meu pai que era essa coisa de leitura que ele gostava muito quando eu me entendi de fazer cinema eu falei eu vou fazer um Zerinho do Rio fazer um filme sobre ele não sobre pegar uma obra e fazer e aí consegui tem uma história impressionante esse apartamento aqui é o 511 eu vim morar nesse apartamento para poder fazer completar a pesquisa sobre Zerinho do Rio porque ele viveu no Rio foi colunista do Globo viveu foi membro da Academia Brasileira de Letras ele não ficava em Brasília tinha que vir para cá enfim tomei esse apartamento fiquei vim morar aqui nesse apartamento uma semana depois que eu estava aqui assuntando ainda fui à biblioteca nacional os livros o material estou aqui num sábado toca a campainha da área de serviço eu vou atender aí abre a porta um senhor ainda jovem mas totalmente grisalho assim muito simpático falou vizinho é o seguinte eu tenho um problema sério com a uma infiltração no meu banheiro você poderia eu queria ver com você se parte daqui do seu apartamento isso falei vamos entrar ele abri a porta claro vamos entrar ele foi e examinou eu e nós dois muitos entramos ali fomos ver se era do meu banheiro que não era essa coisa bem doméstica aí ele disse você podia descer para ver a situação que está lá embaixo tá bom então vou lá ele desceu eu estava de bermuda vim aqui dei a roupa e aí desci eu troquei a campainha do apartamento dele 411 ele já me recebeu na casa dele quando ele abriu a porta que eu entrei em frente com uma parede como essa aqui que é similar uma foto que eu identifiquei logo o Zé Lindo do Rego com um menino eu falei mas esse aí não é o Zé Lindo do Rego ele falou é meu avô aí minha perna senti a perna tremer tal aquele sabe aquela coisa assim eu pedi para sentar aí tornamos somos amigos até hoje claro e foi um abre portas incrível ele é pintor mora aí embaixo José do Rego José do Rego Veras José Linde do Rego Veras ele tem o nome do avô inclusive era ele que o Zé Lindo estava segurando ele nasceu na Grécia porque a mãe era casada com um diplomata e morou na Grécia e ele nasceu lá José meu amigo até hoje fiz até esse filme tem o DVD desse filme tem um extra que eu conto essa história eu saio filmamos aqui depois de si com a equipe mostrei fiz uma espécie de simulação ele abre a porta como se fosse mesma coisa então naquele dia eu disse esse filme tem que ser feito seja como for eu nem tinha muito recurso nem nada mas dali pra frente abriu-se as portas e eu terminei fazendo o Engenho de Zé Lins aliás e aí quase que um comunista virou espírita acreditou é comunista que faz santo eu sou um esquerdista um metida marxista que faz santo e agora para arrematar esses filmes essa preocupação com com os escritores modernistas porque Zé Américo foi foi uma uma projeção da do modernismo no Brasil porque ele ele abriu portas para que houvesse o como eu disse o romance modernista dos anos 30 eu fiquei muito fixado nesse eu leio muito sobre modernismo Mário Mário de Andrade tem todos os livros estudo muito isso e sou muito fixado também nas artes plásticas desde garoto que eu tenho assim uma admiração muito grande pelo Cícero Dias então agora eu estou fazendo um filme sobre Cícero Dias são duas trilogias uma de Brasília e outra posso dizer que é uma trilogia do modernismo mas no modernismo muito localizado em Zé Américo de Almeida em José Lins do Rego e agora em Cícero Dias estou terminando estou trabalhando na edição do Cícero que foi um modernista que viveu no Brasil até 1937 depois foi para a França lá passou a fazer parte da chamada Escola de Paris tornou-se até amicíssimo de Picasso a ponto de ser compadre de Picasso a filha dele é afilhada de Picasso e aí eu fui e novamente por conta de Zé Lins foi muito curiosa essa história nós em 2005 quando não houve aquele ano da França-Brasil aquela coisa que era o ano da França no Brasil e ano do Brasil na França eu sei que a gente foi um grupo de cineastas a Rio Filme nos mandou para Paris com os filmes eu fui com Barra 68 e Conterrâneo Velho de Guerra etc e nesse exato momento eu estava realizando a edição dos Zé Lins a bordo eu pego a revista de bordo da Air France sei lá e vejo que tinha uma exposição do Cícero em Paris e nessa matéria dizia que tinha uma frase do Zé Lins na exposição o jornalista se referia a uma frase do Zé Lins na exposição lá em Paris na Casa da América Latina aí quando eu cheguei em Paris um dia que não tinha muito o que fazer a moça perguntou o professor me chamou o professor não tem nenhuma atividade não tem filme hoje não sei o que o que o senhor quer ver eu falei eu quero ver essa retrospectiva do Cícero Dias aí ele falou então eu vou conseguir aí foi lá dentro e veio já com dizendo olha já conseguimos os ingressos aí me deu aquele estalo eu falei assim será que a gente não podia filmar essa coisa aí ela falou assim eu não sei professor mas vamos amanhã ver isso eu digo tá certo no outro dia ela veio e disse olha consegui a câmera e vamos filmar com o senhor aí eu fui na retrospectiva chego lá claro né meu interesse era filmar a frase do Zé Lins pra pôr nesse filme aqui chego lá tem uma retrospectiva a retrospectiva completa do Cícero e estava lá a família a viúva a filha e o Boguiche Jamboguiche que me conhecia aqui do Rio e o Jamboguiche me apresentou a viúva e a viúva viu que eu estava tão interessado em filmar aquilo eu notei que o senhor estava muito interessado no Cícero você não quer filmar o ateliê em casa aí o padre olha já vamos lá no outro dia fui lá filmei fiz uma entrevista com ela fiz uma entrevista com a filhada de Picasso e voltei com esse material fui cuidar do filme aqui puxa vida coisa interessante né porque eu filmei mais da conta não filmei só a frase do Zé Lindo filmei praticamente os quadros que me foi dado lá da retrospectiva aí conversando com o Valto meu irmão falei assim Valto lá em Paris cara aconteceu um negócio engraçado eu entrei lá tinha uma frase de Cícero Dias de Zé Lindo no aparelho lá na retrospectiva do Cícero Dias e eu terminei filmando até o ateliê deles aí o Valto falou assim quem? Cícero Dias depois eu filmei com o João Moreira Salles ele Cícero Dias nesse ateliê que você filmou aí eu mais uma vez as coisas só que até hoje a gente não deu conta de encontrar no arquivo no acervo da videofilmes esse material se perdeu eu consegui outras entrevistas do Cícero que está no filme mas essa eu não consegui não é engraçado? foi só um e você já está editando o filme? já eu estou fechando já está fechando mas eu tenho entrevista do Cícero outras né mas essa seria incrível né uma coincidência né Valtem o João Moreira Salles Valtinho meu irmão filmaram o Cícero nesse mesmo ateliê então isso então virou uma trilogia mais três filmes que tem alguma coisa em comum que é o modernismo como Brasília tem três filmes em comum que são de Brasília eu propus um filme coletivo a Paraíba recentemente mas do coletivo só apareceu de um coletivo eu fiz um desafio eu sou fixado desde que começaram a falar em transposição do Rio São Francisco não é de hoje não é da obra agora desde que se falou nisso que eu ouvi falar que eu tinha sonhava porque eu fiz o País de São Saruê é o Sertão Seco né o Polígrio da Seca aquela coisa trágica terrível daquele problema nacional que é a Seca do Nordeste né então sentir aquele país de São Saruê um dia irrigado com seus rios perenes o Nordeste é o maior rio no Nordeste tem o maior rio seco do mundo que é o rio o rio Jaguaribe né isso já é um símbolo então eu gostaria de quer dizer eu gostaria todo nordestino sonha com água agora mesmo começa uma batelada de reportagem na televisão mostrando as pessoas indo buscar um pote d'água uma lata d'água três levas de distância porque o São Francisco ele é desviado ali na Alagoas ele corre pro mar porque tem uma barreira uma muralha de pedra uma serra e que leva ele a se desviar pro mar e do outro lado da serra tá a seca então eu fico sonhando eu tô esquematizando na verdade é quase que uma uma esquematização uma redução da coisa mas é isso né então eu sonhava que um dia podia acontecer de se efetivar a transposição do Rio São Francisco jorrar também do Rio seco do Nordeste Pernambuco Paraíba Rio Grande do Norte Ceará Piauí por aí afora são os estados secos então eu dois anos atrás eu fiz esse desafio fiz uma carta pra um jornal na Paraíba e eles transformaram isso numa matéria de capa eu chamando todos os cineastas paraibanos pra se juntarem em equipes em diversos pontos da cidade em diversos pontos do estado e do próprio Nordeste filmar as obras da transposição sobrou um cara que topou tá lá fazendo teve em Brasília a gente fez outro dia fizemos uma entrevista com um camarada ligado a a questão da transposição e ele tá filmando lá as obras e a coisa e vai sair esse filme um dia um filme sobre a transposição já pensou se isso acontece um dia eu tenho com ele um diálogo que é o seguinte não vamos ter pressa não somos a favor nem contra se não acontecer não aconteceu e tem filme também porque não aconteceu se acontecer será extraordinário nós vamos fazer várias inaugurações e a água vai borbulhar e nós teremos um filme belíssimo a água naquele mundo de sequidão e miséria e fome transformar preocupada agora com as cabeceiras do São Francisco para que ele próprio não venha atacar pois é esse é que é o grande problema porque uma das tese é que para que o rio possa ter essa potência ter essa possibilidade de ser transposto ele tem que ser recuperado a recuperação do próprio Rio São Francisco né né então o o o o Obrigado.